E aí, será que eu vou cortar o cabelo ou não? Ah, spoiler! Eu mesma. Vou cortar o meu cabelo curtinho. Não estou muito confiante. Vou cortar o meu cabelo. Bem curto, não vai ser que nem da última vez em camadas, não. Dessa vez, pode ir da bosta. Não estou muito confiante. Não porque eu não confio no meu talento, porque eu confio no meu talento. A gente já percebeu com os meus vídeos que, apesar de eu fazer tudo errado... De alguma forma, as coisas dão certo no final. Elas não dão o mais certo possível, né? Se eu tivesse indo no cabeleireiro, com certeza teria ficado melhor. Mas elas dão... Certo dentro daquilo que eu ofereci pro universo, né? Então, com tudo de errado que eu faço no meu cabelo, ele até que segura bem a barra. Espero que meu cabelo não caia. O que eu fiz com o meu cabelo? Então, acho que o problema não está na minha habilidade. O problema é que eu gosto dele comprido. Estou gostando dele comprido, mas eu também quero ter curto. Eu basicamente quero sentar em dois cavalos com uma bunda só. Mas eu só tenho uma bunda. Então, eu tenho que escolher um dos cavalos. É que aí, quando eu vejo uma menina muito bonita de cabelo longo, eu falo... Nossa, que menina bonita! E quando eu vejo uma menina muito bonita de cabelo curto, eu fico... Meu Deus, eu quero ser ela. Honestamente, eu acho que eu não sirvo pra ter cabelo comprido. Porque toda vez que ele finalmente cresce, eu vou lá e corto de novo. Agora que o meu cabelo está descolorido, ele está morto. Ele está um morto saudável. Tipo, ele não está um morto podre. Que não devia mais estar aqui na Terra. Ele está um morto que tudo bem viver entre nós. Sabe? Está um morto saudável. Se isso fez sentido. Assim, um zumbi em The Walking Dead é um morto podre. Que não devia mais estar na Terra. Agora, o menino de meu namorado é um zumbi, é um morto charmoso. Entendeu? Que tudo bem estar aqui entre nós. Ninguém vai ficar muito ofendido que ele está aqui. Eu sinto que o meu cabelo é um morto com sabor. E cheiro bom. Ele está meio sujo, né? Então, assim, eu posso ter mentido agora pra você que ele tem cheiro bom. Você nunca vai saber. Aí eu tive a ideia de que talvez fosse mais fácil de lidar com o novo visual se eu comprasse roupa nova. Porque quando a gente está de roupa nova, e não uma roupa que você vê sempre, Você, né? Se distrai com isso. Você fala, nossa, eu estou com visual novo. Vou olhar pra ele e falar, nossa, está ótimo esse look aqui, hein? Cabelo curto. É, fica bom, né? Porque eu estou com roupa nova. Aí qualquer coisa fica bom com roupa nova. Como eu já falei pra vocês antes, toda vez que eu vou fazer uma compra online, eu procuro por cupom, né? E, dessa vez não foi diferente, né? Esse lookzinho aqui, eu comprei um cupom. Oi! Esse vídeo é patrocinado pelo Cuponomia. Bom, pra quem não sabe, o Cuponomia é um site que eu adoro, que tem descontos e cashback. Ou seja, além de encontrar desconto pra diversas lojas, você também tem a possibilidade de ganhar uma porcentagem da sua compra de volta. Aqui, por exemplo, eu consegui resgatar R$8. Ou seja, além de não gastar nada pra usar o Cuponomia, você também pode ganhar dinheiro. É só entrar no site deles e procurar pela loja em que você quer ganhar desconto. Ou você pode facilitar a sua vida também e baixar a extensão. E aí, na hora que você for fechar o carrinho, vai automaticamente aparecer todos os cupons disponíveis. Você não precisa ficar caçando, sabe? Já tá lá automático. Na calça que eu tô usando durante o vídeo, por exemplo, eu consegui um desconto de R$15,99. Pra começar a usar, é só se cadastrar no site usando o meu link e você ainda ganha R$5. Esse dinheiro fica guardadinho lá e conforme você for resgatando mais cashback, ao juntar um saldo total de R$20,00, você pode resgatar esse dinheiro e pedir que ele seja depositado na sua conta corrente. É isso, faça o seu cadastro gratuito usando o meu link que tá na descrição. Obrigada. Voltando pro corte de cabelo. Meu Deus, é tão fofinho. Cabelo curto, com gorro. Boné. Pra tomar banho, toma banho e você sente cabelo curto. Delícia. Eu vou ser sincera. Eu acho que eu tô dando pra trás de cortar o cabelo. Eu nunca fui tão pra gola assim. Normalmente, com o descido, eu faço. Então, não tô conhecendo essa Natália. Eu quero cortar. Eu quero cortar. Você quer fazer isso? É que você também não quer fazer isso. Por isso que você tá na dúvida. Olha, a vida é feita de fase, certo? O cabelo cresce, entendeu? Olha quanto nó. É, até que não tá com tanto nó assim. O cabelo cresce. É esse que é o bom do cabelo. O cabelo cresce. O cabelo cresce. E eu tenho uma dificuldade de dividir no meio. Que absurdo. Apesar de que eu vi tutoriais falando pra você dividir na divisão que você usa. Porque é como o seu cabelo vai ficar, normalmente. E faz sentido, né? Aí, quem tem muito cabelo, dividir mais partes. Eu, que tô com o cabelo, né? Meio mortinho. Vou dividir só em dois. Porque não é tanto cabelo assim. Peguei uma chuquinha. Aí, agora eu vou vir com outra chuquinha. E colocar aqui. Que esse aqui vai segurar o cabelo. Quando eu cortar aqui no meio. Agora, eu vou decidir a altura. Por quê? Tem que considerar. Isso eu aprendi da última vez que eu cortei o cabelo. Tá muito curto. Não. Quando você corta, ele vai ficar mais curto do que você cortou. Porque o cabelo curto levanta. E esse é o primeiro corte só. Depois tem os ajustes. Então, é sempre bom cortar bem mais longo do que você realmente quer ele. Eu acho que eu quero ele aqui. Então, eu acho melhor eu cortar aqui. Eu preciso relaxar. Vai cortar. Vai cortar. Ó, se for ver, o meu cabelo tá tão mortinho. Que isso aqui nem é tanto cabelo assim. Nos tutoriais que eu vi, as meninas tiram um pedação de cabelo. Isso aqui nem tá tanto cabelo assim. Isso aqui? É tanto cabelo assim. 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 Enfim, chega de enrolação. Eu parei aquele momento no vídeo. Porque eu queria refletir mais. Eu queria ter certeza se eu queria cortar ou não. E agora que passaram alguns dias. E que eu sonhei pra cacete com o meu cabelo curto. Eu tenho certeza do que eu quero. Eu tô usando a mesma roupa. Só por questão de continuidade. Agora vai. Pessoalmente, meu cabelo não é tão brilhoso assim. Eu juro que a câmera tá enganando vocês. Ó, uma pergunta séria. Se eu colocar pra vender esse cabelo, vocês compram. Porque eu tô precisando de dinheiro. Se ficar bom, eu vou ficar muito feliz que eu fiz isso sozinha. Tá muito torto. Mentira, gente. Não cortei não. Olha só. Meu Deus, tá muito fofo. Porém, tá muito torto. E essa parte aqui tá muito curta. Mas dá pra arrumar. Eu sozinha, acho que não. A minha ideia original era deixar ele mais comprido. Pra eu sozinha conseguir pegar um espelho assim. Pra ficar cortando, sabe? Tô aqui. Como ele ficou bem mais curto. Você fala que eu vou ter que ir na casa da minha mãe e pedir pra ela arrumar pra mim. Ai, você tá muito fofinho. Eu tava com muita saudade de cabelo curto. Sério. Agora que ele tá um pouquinho mais certo, eu vou lavar o cabelo. E pedir pra minha mãe arrumar pra mim. E é isso. E aí, gostaram? Tá bonitinho, né? No momento ele tá preso, porque eu vou sair e eu queria dar esse aspecto de solto. Ele tá bem mais quadradão. Pra frente, pra trás. Eu ainda preciso aprender a modelar ele. Quando eu tinha cabelo curto, eu não fazia nenhum penteado. Eu só deixava solto. Agora, eu quero fazer diferente. Assim, pelo corte que eu fiz, um buraco no meio do meu cabelo, ele tá, né? Bom, que foi o que eu falei bem no começo do vídeo. Eu faço tudo errado, mas no final as coisas dão certo. Não sei como. Eu tive que ir pra casa da minha mãe e pedir ajuda pra ela. Assim, resumidamente o que aconteceu. Ela disse que nunca viu um corte de cabelo tão horroroso. Na minha defesa, quantos cortes de cabelo ela viu por aí? Porque ela só corta o próprio cabelo dela e o meu. E às vezes da minha avó, às vezes do meu irmão, só. Então, assim, eu não tô competindo com muita gente, né? E o pior é que eu cheguei pra ela aí no cabelo todo torto, horroroso. Falei, mãe, ó, você vai ter que alinhar isso aí sem tirar mais um milímetro da altura. Porque já tá mais curto do que eu queria. Então, assim, você vai ter que fazer milagre. E ela fez. Ó, dá pra perceber que não tá super reto, tá vendo? Porque ela chegou e falou que tinha uns buracos no meio do cabelo que não faziam sentido. A gente também fez bastante assim, sabe? Então, deu uma repicadinha. E ele tá minimamente em camadas, em buracos. Eu não sei do que dá pra chamar esse corte de cabelo. Mas é isso. Agora, só pra finalizar o vídeo, eu vou explicar por onde eu andei. Foi uma bola de neve de coisas que foram acontecendo. E eu acabei não tendo tempo pra fazer YouTube. Tava trabalhando muito. Depois eu quis descansar. Esse cabelo, não sei porquê, mas ele me dá a sensação de Spice Girls. Tchau. Tomar de boletom nesse calor não foi fácil. Eu vou mostrar onde que o guarda tá, porque é bem tenebroso. Não pretendo voltar aqui novamente. Aranhas, por favor, não me ataquem, ok? Eu juro que vai ser rapidinho. Eu juro que o guarda tá, porque 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 o